Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo unboxing e review para vocês antes de começar para tudo Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha para a galera, me ajuda a divulgar o canal Tô chegando a 700 inscritos, daqui a pouco tô batendo os mil, de repente eu consigo ganhar um dinheirinho com isso aqui E é graças a vocês, é com a ajuda de vocês De repente com esse dinheiro que eu ganho eu começo a comprar um pouco mais de coisas aqui e fazer uns vídeos diários de repente, já pensou? Bom, então me ajuda aí né, compartilha para a galera, divulga para geral aí, me ajuda a crescer o canal pessoal, beleza? E no unboxing de hoje eu vou trazer nada mais, nada menos do que um produto da Xiaomi Essa gigante chinesa que tá dominando o mundo com seus produtos tecnológicos Tem celular, tem lâmpada, tem luminária, tem robô que limpa, tem patinete, tem a porcaria toda E desses itens que eu falei, o que eu tô trazendo hoje é uma luminária Na verdade eu não sei se é a luminária, se é a arandela, eu sei que dá pra prendê-la na parede Mas o nome dela é, deixa eu ver aqui Xiaomi Media Sun Smart Sensor Night Light Enfim, ó, lâmpada com sensor, que ativa com sensor de presença Se você acompanha o canal aí, sabe que eu já fiz o unboxing de um sensor de presença da Xiaomi com lâmpada Pra quem acorda de madrugada, quer ir no banheiro, quer tomar água, aquela lâmpada já assim direta, coloca do lado da cama E eu sinceramente, nas primeiras noites que eu comecei a usar aquele acessório, eu fiquei bem assustado Porque eu acordava de madrugada, simplesmente saia, botava o pé no chão, aquele troço acendia, me dava um susto de madrugada Hoje em dia eu já me acostumei Bom, e essa luminária aqui é algo parecido com isso, como você pôde ver na foto no início Falando um pouquinho dessa compra, ela custou 73 reais e 78 centavos Eu comprei no dia 30 de maio de 2019, ela chegou no dia 25 de junho de 2019 Um total de 27 dias, um tempo muito bom O link pra comprar esse sensor vai estar aqui embaixo na descrição junto com o código de rastreio E chega de mais enrolação Vamos desempacotar isso aqui Vamos lá, abrindo a embalagem Eu sei que ele tem um sensor Acho que carrega USB A partezinha que tem o sensor Ela se desprende da base Essa base eu acho que é pra colocar na parede E acho que é isso Não tem muito o que falar mais desse sensor não Vamos descobrir aqui na prática Vamos ver, vamos ver Não vi nada de Xiaomi aqui Eu acho que eu fui trollado Que vacilo Não tem nada de Xiaomi aqui não A embalagem até parece com a da Xiaomi Os produtos da Xiaomi são nessas embalagens brancas mesmo E tudo mais Mas não tem nada de Xiaomi aqui não Sofim, o nome da marca Sofim Sun and Night Light Enfim, da Xiaomi já não é Então já estou meio bolado com isso daí Mas tudo bem Está aqui a embalagem Aqui acho que é o sensor de presença Essa parte de cima Prende na parede Bom, vamos desempacotar isso aqui Vamos ver como é que é Já estou irritado porque não é da Xiaomi Ah, está aqui Aqui um cabinho USB Porta antiga de USB Não é a mais nova E aqui umas informações de manual A embalagem está bonitinha Não tem nada de Xiaomi aqui Mas pelo menos a embalagem até que está direitinha Bom, essa parte que prende aqui Manual está aqui Aqui uma etiqueta também Isso aqui vai para fora Bom, está aqui um adesivo Isso aqui para prender na parede Vamos ver o que diz o manual Deve ter algum lugar para conectar Alguma coisa que gira Que solta Aqui, soltei aqui em cima A base que prende Aqui tem Um switchzinho com out, off e on Está desligado No out Ele vai ativar com o sensor de movimento E vai ligar a lâmpada Está aqui Ligado Eu acho que se eu deixar ela parada aqui E não me mexer Ela vai apagar Vamos ver Duas horas depois Opa, apagou Vamos mexer Ah, tá Bom, pessoal Eu não vou conseguir testar esse sensor Porque ele só ativa quando está escuro Ele ativou aqui Não sei se foi por causa do switch Ou porque estava na frente E estava com um pouco de luminosidade Mas assim como no outro sensor Ele não ativa no claro Faz todo sentido, né? Está de dia Para que vai ficar acendendo essa lâmpada? Eu não vou desligar as luzes aqui Para poder mostrar para vocês Porque é meio relevante Mas ele tem uma opção aqui On Que fica ligado direto Posso andar com isso aqui pela casa Como se fosse uma lanterna Assim como é aquele outro sensor também Aqui tem o cabo USB Aqui atrás tem uma porta USB Para você entrar Tem um buraquinho pequenininho Que deve ser alguma coisa de reset Aqui tem um manual de instruções Que a princípio está todo em chinês Mas tem algumas partes em inglês Aqui também Bom Ele pode girar também Não dá para eu testar a rotação dele Porque ele tem que estar preso Porque tem uma parte aqui Que vai fixar E eu posso girar ele aqui Como diz no manual Está dizendo aqui no manual Que dá para girar Aqui está falando das funções também Do on off automático Fala do tempo da bateria Vamos ver quanto tempo que dura isso daqui USB de 5 volts Standby time Deve ser 10 horas ligado direto E 180 dias É igual no outro O outro era 180 dias também Um tempo muito bom, né? Meio ano aí Sem precisar recarregar E realmente Eu quase não carrego aquilo dali E acho que é isso E aí fixa ele aqui Ah, olha que maneiro, velho Ele tem um imã Ele tem a posição certa Para encaixar Pronto Girei Ele encaixou Fixou Se eu te puxar Ele sai Mas ele tem um imã Eu acho que isso aqui Estava afetando o imã Talvez Por isso que não estava funcionando Cara, muito maneiro isso aqui, velho Muito maneiro O negócio é achar a posição da minha casa Para botar isso aqui Acho que eu vou botar no corredor Porque Na lateral já tem ali da cama, né? Opa Muito legal Muito legal mesmo E aí quando você for no banheiro Acendeu Puxa a bolinha Vai lá Faz o que tiver que fazer Vai tomar água no banheiro Mijar, sei lá Colocou de volta E fixou Né? Bom, e eu acho que é isso, né, pessoal Apesar de não ser da Xiaomi Não vi nada de Xiaomi aqui É um produto bem próximo Eu não diria nem tão próximo assim Mas praticamente igual O que eu tenho Que é aquele colado na parte Na lateral da cama Né? Agora isso aqui é para um corredor Para colocar na parede Muito legal E aí, curtiu o vídeo? Se curtiu, deixa o seu like aí Se inscreve no canal Já falei isso no início do vídeo Não vou ficar falando não Se gostou, deixa o like Se não gostou, valeu Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço E valeu, galera Eu vou ficar aqui no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.